O Instituto Amigos do Coração não para. Mais uma ação que você confere aqui no nosso programa. O Instituto Amigos do Coração é uma organização sem fins lucrativos que há sete anos desenvolve projetos a fim de proporcionar melhores condições biopsicos sociais a pessoas que se encontram em vulnerabilidade social. A cada ano o IAC leva fé e esperança às comunidades mais carentes e através dos projetos sociais da instituição que eles encontram acolhimento, fraternidade e amor. O projeto Desenvolvendo Sorrisos, liderado pelo presidente do Instituto Estevam Molica e dezenas de voluntários, já está em sua terceira missão. Em seis meses de preparação, o resultado da arrecadação é surpreendente. Essa é a terceira missão que a gente faz dentro do Mato Grosso do Sul, em duas aldeias. Uma aldeia indígena chamada Iandero Morangatu e a outra Vila Campestre. Essa missão a gente fazia antes no Pantanal, fizemos umas oito ou nove lá e por causa da logística nós passamos para aqui. E nós nos surpreendemos porque é uma região muito pobre, acredito eu que uma das mais pobres que eu tenha ido, eu já fui em seis missões na África e eu não vejo muita diferença do que a gente encontra aqui. São duas aldeias de retomada de terra, eles vivem apenas com bolsa família, então estamos levando para 300 famílias, quase 2 mil pessoas, uma cesta de alimentos, a gente está levando uma caixa de roupas, utensílios domésticos, vamos com médicos, dentistas, veterinários, uma equipe de 50 pessoas, levando solidariedade e amor. Voluntários se propuseram a carregar o caminhão e embarcar nessa viagem, onde o destino final é o compromisso com a vida. E aí, gostou? Quer ajudar? Entre em contato, vale a pena. E nós nos encontramos num próximo vídeo aqui no canal. Festa de Eventos 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 Obrigado.